Qual foi a primeira coisa que você sentiu quando viu o estádio gritando o nome da sua filha, quando ela fazia as defesas, todo mundo, ah! O que é que você mais sentiu? Que valeu a pena, que tudo valeu a pena, que toda essa trajetória, um filme realmente passou na minha mente hoje. Chorei compulsivo no meio do ginásio, mas aquela sensação de dever cumprido, de que ela está no lugar certo, de que ela realmente acreditou e ela está nesse destaque, está lutando e está com muita fé, com muita determinação. Essa foi a sensação. Cara, valeu a pena. Filha, você nasceu para brilhar mesmo. Se pudesse mandar um recado para ela, qual que você mandaria agora? Filha, só continua. Você é luz e você ama o que você faz e mostra para o mundo tudo o que você pode fazer. Continua brilhando. Esse é o seu lugar, esse é o seu destino. Fecha esse gol para o nosso Brasil.